Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente já está aqui no nosso terceiro episódio da nossa série de gráficos dentro do LibreOffice Calc e hoje eu vou mostrar para vocês esse gráfico de rosca de progresso aqui dentro do LibreOffice. Eu quero que vocês reparem que assim que eu edito qualquer valor aqui em realizado e eu dou um Enter, ele já altera automaticamente o meu gráfico de rosca e também a porcentagem que está aqui dentro. Para você que já acompanha as aulas no canal, você viu que a gente já ensinou isso aqui, só que dentro do Excel. Só que aqui tem um pequeno ponto. Aqui no centro a gente não consegue colocar uma caixa de texto ou um retângulo, enfim, e referenciar alguma célula, como é o que por exemplo a gente tem na C5, que foi o que a gente vinculou aqui. Então tem uma artimanha, tem um miguezinho que a gente consegue usar aqui dentro do LibreOffice Calc, onde a gente consegue deixar esse valor em porcentagem no centro, já que não é algo que tem aí como padrão ou que seja possível de configurar dentro do gráfico rosca. Então a gente vai fazer aqui toda essa estilização. Eu vou ensinar para vocês desde o início como montar a base de dados até fazer toda essa configuração para não deixar esse gráfico do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Então já se inscreve aqui no canal e deixe seu like para ajudar a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo e é claro, para fazer também o YouTube jogar esse vídeo para mais pessoas que precisam desse conhecimento. Essa série aqui que a gente está montando é porque o LibreOffice Calc não dá tanta opção de gráfico, de estilização assim para a gente como outras ferramentas, pelo menos até o momento. Então a gente está montando uma playlist só com esses gráficos um pouco mais complexos e especiais para vocês, fechou? A gente também tem aula de outras ferramentas do trabalho, você pode acompanhar aí na sessão de vídeos aqui do canal. Eu tenho aqui uma planilha do zero, onde a gente vai começar a montar essas funções. Eu deixei a minha tela inteira e a gente vai começar a criar por partes o nosso gráfico. Geralmente nas suas planilhas aí do trabalho, de controle pessoal ou o que você estiver mexendo, você só vai ter ali um valor de meta e um valor realizado. Então qual que é a sua meta e o tanto que você já fez? Eu estou usando aqui valores financeiros e você pode usar qualquer valor. Então a gente vai ter que fazer dois cálculos, primeiro do valor faltante e depois do andamento e a gente vai começar a inserir o gráfico. Então primeiro, para a gente ser um pouco mais rápido aqui, vamos colocar uma função para o valor faltante. Para calcular o valor faltante é super simples, é só você colocar o sinal de igual e a gente vai fazer a meta menos o valor realizado. Dou um enter, temos aqui 14.500 e aí sim, toda vez em que eu for mexendo aqui nesses valores, ele vai alterando automaticamente. E agora a gente precisa fazer esse mesmo cálculo, só que para andamento e a gente precisa desse valor em porcentagem. Então a gente tem que criar uma função igual a gente criou aqui em faltante, só que deu um retorno para a gente abaixo de 1, para a gente conseguir transformar em porcentagem depois. E para isso eu vou colocar aqui o sinal de igual e vou fazer o contrário. Vou pegar primeiro o valor realizado e vou fazer dividido, portanto eu coloco aqui a barra pelo valor da meta. Quando eu dou um enter, a gente tem aqui um retorno 80%. Sem a porcentagem ele vai aparecer 0,8 e aí se eu alterar esses valores aqui para, por exemplo, 22.000, dou um enter, ele me dá 0,55. É assim que vai aparecer na sua planilha, mas é só você vir aqui em cima em formatar como porcentagem com essa célula selecionada, tá? Deixei aqui formatado como porcentagem e a gente já tem aqui a nossa base de dados inicial. Agora a gente precisa inserir um gráfico busca. E parece super simples, lembrando que ele é uma variação oriunda do gráfico pizza. Eu não vou precisar selecionar aqui nada na minha coluna B, eu vou selecionar somente a minha C3 e a minha C4, porque eu só preciso dos valores realizados e faltantes. Selecionei aqui e eu vou clicar aqui em cima em inserir gráfico. Assim ele vai abrir para a gente o assistente de gráficos, que é esse pop-up aqui. A gente vai alternar para o gráfico de pizza e eu vou selecionar essa terceira opção, que é a opção gráfico rosca. Eu não preciso mexer em nenhuma das outras opções, porque eu já tenho aqui o que eu preciso. Vou apertar aqui em finalizar e a gente já tem aqui o nosso gráfico de rosca. Eu vou diminuir aqui um pouco o tamanho dele, que é só para a gente conseguir mexer um pouco melhor. Mas eu quero que vocês reparem o seguinte, eu tirei as linhas de grade aqui da minha planilha, só que quando eu arrasto esse gráfico, ele acaba ficando um pouco em cima ali da meta, ele está sobrepondo aqueles dados, ou seja, ele ainda tem aqui o fundo. Então a gente vai fazer algumas alterações visuais para fazer essa remoção. Primeiro que eu vou tirar esta opção aqui, que é a chave da legenda. Eu não quero a legenda, eu quero somente aqui o nosso gráfico. Então eu denetei, apertei um delete depois que eu dei os dois cliques em cima da chave de legenda. E aqui vem um ponto muito interessante para vocês. Se eu der os dois cliques aqui no gráfico, ele não vai abrir o assistente onde eu consigo editar. Ele só vai fazer isso se eu clicar aqui dentro das fatias, ou da pizza, ou do gráfico rosca. Só que eu deixar aqui como nenhum e der um ok, ele vai limpar o meu gráfico. E aqui tem um pulo do gato, tá? Eu estou aqui com o meu gráfico selecionado, repara que ele marcou aqui as bordas. E eu vou deixar aqui o meu mouse próximo do limite do gráfico. Repara que quando ele está um pouco mais perto ali da forma, ele já está aparecendo como gráfico, mas quando eu deixo aqui, ele aparece a área do gráfico. É aqui que eu vou dar os dois cliques e aqui sim eu vou colocar como nenhum. Lembrando que se tiver bordas, você pode tirar as bordas aqui. Por padrão ele vem com nenhuma, mas se aparecer você troca para nenhum também. Aqui eu deixei marcado como nenhum. Dei agora um clique fora. Vou clicar no meu gráfico novamente. E aí quando eu arrasto, repara que as limitações ali do meu gráfico não estão mais interferindo na minha base de dados. E eu já consigo deixar ele mais ou menos por aqui. O que a gente vai precisar fazer agora é colocar aqui uma caixa de texto. Só que tem um problema. Se eu colocar uma caixa de texto, eu vou ter que colocar essa porcentagem à mão. E quando o valor alterar automaticamente, infelizmente não vai alterar na caixa de texto, mesmo que você coloque uma forma como funciona lá no Excel. Só que tem um esqueminha que você consegue fazer justamente para referenciar a nossa célula C5. E eu vou passar isso aqui para vocês. Antes, só um breve recado. Se você quiser aprender LibreOffice Calc do Absoluto Zero, a gente tem um curso. Eu vou deixar ele aqui no link da descrição e também no comentário fixado. E se você usar o cupom moleque do Office, você tem 15 metros de desconto. Lembrando que não é um curso que tem renovação. Então você paga uma vez e você tem acesso vitalício a ele. E a gente está constantemente jogando aulas novas por lá. Fechou? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, algo que me dê essa referência da porcentagem. O que a gente vai fazer é vir aqui na guia Inserir. E depois de Inserir, a gente vai escolher aqui Controle de Formulário. Sim, a gente vai vir em Controle de Formulário para conseguir fazer essa referência. E aí, dentro de Controle de Formulário, é que a gente vai colocar aqui Caixa de Texto, tá? Eu vou fazer a Caixa de Texto um pouco fora aqui do meu gráfico, só para a gente conseguir exemplificar. Pronto. Inseri aqui a minha Caixa de Texto e agora a gente precisa configurá-la, visto que ela é um controle de formulário e não só uma Caixa de Texto. Então, com a minha Caixa de Texto selecionada, eu vou apertar com o botão direito do mouse e a gente vai vir aqui em Propriedades do Controle. Não é Propriedades do Formulário e sim Propriedades do Controle. Ele vai abrir aqui esse pop-up para a gente e o que a gente vai fazer é vir aqui na guia Dados e ele vai ter uma opção chamada Célula Vinculada. Aqui a gente vai colocar, então, C5 e eu dou um clique fora, tá? Agora ele tem ali a nossa célula C5 vinculada. Repara que aqui já está aparecendo para a gente 55%. E você pode alterar aqui também o tamanho do texto. Só que aqui, onde ele está marcando como tamanho máximo do texto, não é onde você aumenta o tamanho do texto, tá? Ainda aqui na aba de Geral, aqui em Borda, já aproveita para clicar aqui nessa setinha e apertar em Sem Quadro, para ele tirar aquela borda que fica ali, porque eu quero deixar da mesma cor que está o fundo. Eu não consigo tirar ainda a cor ali do plano de fundo, ele já fica por padrãozinho ali do branco, né? Ele vai seguir o padrão do seu tema e aí, infelizmente, não tem como tirar. Mas aí, não tem problema. O que você vai fazer aqui, então, é alterar na opção Fonte. Em Fonte, eu vou trocar aqui de padrão. Você pode escolher qualquer uma. Só para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui como da Arial. Vou deixar Arial selecionado e eu posso aumentar o tamanho. Se eu quiser, por exemplo, 15, eu coloco 15 aqui, dou um OK e ele já altera ali no tamanho. E aí, é só você mudar aqui o alinhamento, tá? Eu gosto de deixar tudo centralizado na hora que a gente for mexer. Beleza. Mexi aqui, então, na minha caixa de texto. Agora, eu vou só reduzir aqui a área de seleção. Então, eu vou reduzir aqui um pouco e a gente já consegue mexer para dentro do nosso gráfico. Só lembrando que aqui ele tem um plano de fundo. Ainda não tem como você tirar esse plano de fundo porque ele é uma caixa de texto lá dos controles de formulário. E aí, beleza. A gente já tem aqui. Vou deixar um pouco mais centralizado. E aí, repara que toda vez que eu fizer alguma alteração aqui no valor realizado, ele vai alterar tanto na porcentagem quanto no nosso gráfico rosca de progresso. Toda a estilização fica a seu critério, mas aqui já é uma boa ideia de gráfico para você mexer. Beleza? Se você ficou até aqui, não esquece de dar uma verificada ali no nosso curso. Ver se esse curso é para você. Está super barato e você ainda tem 15% de desconto com o cupom Moleque do Office. Mas se você quiser acompanhar somente pelo YouTube, eu vou deixar aqui do seu lado esquerdo uma playlist onde a gente ensina LibreOffice Calc do zero para vocês. E do seu lado direito, eu vou deixar uma super vídeo-aula de uma ferramenta nova no mercado que é a roles.com. Também trabalha com texto artificial e tem muita coisa interessante para você montar dashboard de relatório. E se você não quiser mais ver LibreOffice por hoje, eu recomendo que você dê uma olhadinha nessa aula da sua direita. Por ora é isso. E eu vejo vocês na nossa próxima vídeo-aula. Obrigado. Obrigado.